Programa Rancho do Pescador Aí gente, mesmo a isca, o guia só ajeitou ela. Segura aí papai, vamos jogar a sua também. Não, não tá não, segura firme aí. Isso aí é o chumbo que tá rolando no fundo do rio. Você vê que quando o peixe pega, ele pega pra valer. Vou jogar a sua bem lá longe também. Aí. Segura firme que ele bate forte, hein? Vai, vai, fisga. Aí, Nicole. Fisga de novo. Aí, Nicole. Eu falei pra você. Vai brigando com o peixe. Põe esse cinto aqui, ó. Pra não machucar sua barriguinha. Pronto, aí. Minha barriguinha. Ai. Fica de ladinho assim, ó. Ai, pai. Assim é pior? Então vai assim. Quer que o pai te dê uma ajuda ou não? Não precisa? Leva a vara pra lá. Não deixa ir pro mato. Será que é pintado ou pacu, Nicole? Ai, pai. Não sei lá. Espero que seja um pacuzinho. Acho que é pacu. Ai, ai. É pacu, Nicole. Muito bem. Segura aí que eu vou tirar pra você. Olha lá, ó. Não vai levantar não, pai. Deixa o pai ajudar. Aí, Nicole, ó. Viu como é que é? Não, não joga água na gente, peixe. Vai calma. Ah, legal. É grandinho, hein? Segura aqui que eu vou tirar pra você. Abre a boca aí, peixe. Aí, Nicole. Nossa. Hã? É mais grande. E olha com o anzolzinho que você pegou. Ó, mostra seu peixe lá. Levanta firme. Aí, isso, Nicole. Você tá virando pescadora mesmo. Hã? Uhum. Ô, ô, ô. Segura firme. Senta aí que o pai vai soltar ele. Calma, peixe. Calma, peixe. Aí, Nicole, ó. Acho que ele já quer ir embora. Você tá chegando agora? Estamos aqui no Pantanal. Minha parceirinha, Nicole. Deixa o nosso guia ajeitar aqui. Ó, equipamento. Flávio CRF. Carretilha customizada. Uma vara feita especialmente para o programa. Essa é uma vara 25 libras. E a gente tá aqui pescando com minhoca. Também vamos usar tuvira. Estamos usando caranguejo. Vamos lá, Nicole. Mais um. Aqui você arremessa. Já pode travar. É bem rasinho o lugar. Segura aqui. O papai vai jogar um caranguejo aqui com a sua. Segura firme aí. Vamos ver se com essa aqui sai um piaussu, hein? Aí, segura a sua aqui. Firme, hein? Ô, Nicole. Quer colher mais um? Eu acho melhor deixar essa sua varinha de lado e a gente pescar só com essa, Nicole. Então dá isso aí aí que agora eu vou começar o show. Quer mais um? Eu vou. Vai. Desculpe isso aí. Eu fiz o que você pesca. É, esse aí também não é pequenininho, não. Esse tá com um cara de ser pacu, hein? Pacu eu acho que não, pai. Vamos ver. Vira assim, põe um pezinho aí em cima, ó. Eu tô tentando. Ó, tá fazendo força. Tá tomando linha. Calma. Sobe de... Isso, aí, aí. Deu moleza, você recolhe aí. Eu acho que escapou. Recolhe, recolhe, recolhe. Rápido. Escapou nada. Ele tava vindo, ó. Tem que ficar esperta com o peixe. Já tá aqui, já não precisa recolher mais. Olha, o jacaré pegou ele. Ai, meu Deus do céu. Olha lá, Nicole, o que aconteceu? Gente, olha isso. O jacaré pegou ele. O jacaré pegou o nosso pacu e quer ir embora. Ah, tá, não deixa, não. Vem cá, jacaré. Mas, olha isso, Nicole. Nossa, meu Deus, que medo. Gente, aonde que você vai ver uma cena dessa? Olha isso. O jacaré, a gente não tava nem vendo ele. Olha. Foi lá por baixo e pegou o peixe. Mas nós não vamos perder esse peixe pro jacaré, não, Nicole. Não vamos, não, pai. De jeito nenhum. Olha o tamanho disso. Que gigantesco, pai. E ele quer ir lá no mato. Ah, mas você vai deixar isso? De jeito nenhum, Nicole. Não vai trazer o jacaré aqui pro barco, não? Não. Não adianta rodar. Mas que bicho, Nicole. Ai, coitadinho, olha o olho dele. A gente vai pegar ele aqui agora. Coitadinho. O peixe. Já morreu, pai. Será? Vamos ver. Já é. Já morreu. Deixa o pai tirar o anzol. Gente, olha aqui o que o jacaré fez. Esse aqui, infelizmente, não vai sobreviver. A gente vai segurar. A gente leva pro barco. Aproveita lá no restaurante. A nossa intenção é sempre devolver o peixe em condição de sobrevivência. Mas vocês viram aí. O jacaré veio, pegou. Olha, isso daqui realmente é o Pantanal. E se você gostou, acessa nosso site. Procura lá. Nós temos as datas pra 2015. Vem conhecer o Pantanal. Aqui tem muito peixe. Aqui ainda tem muita vida. O lugar realmente é maravilhoso. Pode trazer sua família. Pode trazer seus amigos. Muito conforto. Muita segurança. Legal, Nicole? Foi muito legal. Hã? Legal. Não é todo mundo que consegue ver isso assim ao vivo. Felizmente o programa hoje chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Acessa lá nosso site. Acessa nossa página no YouTube. São centenas de vídeos à sua disposição. Domingo que vem eu estou de volta com muito mais novidade e com muito mais pescaria pra vocês. Muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem. Tchau. O Rancho do Pescador vai te levar pra qualquer lugar. É turismo e segurança pra gente poder viajar. As melhores pousadas e ar puro só aqui você vai encontrar. Bem pertinho da mãe natureza e as belezas poder desfrutar. Programa Rancho do Pescador. Oferecimento.